Você se lembra do ator Ângelo Antônio? Pois é pessoal, ele levou um susto ao ser diagnosticado com a doença de Lyme, transmitida pela picada do carrapato estrela. Em entrevista ao jornal O Dia desta terça-feira, o ator conta que apareceram manchas vermelhas e além de se sentir mal-estar, dor de cabeça, ele também sentiu muitas dores musculares. Estou tomando antibióticos, essa é a mesma doença que a cantora Evlavini teve recentemente. Acredito que fui infectado no meu sítio em Paraíba do Sul. No ar ele estava em sete vidas, Ângelo voltou a gravar no último sábado. Ele estava bastante sumido, mas é um ator bastante importante na TV. E se você gosta dele, deixe ai nos comentários uma nota de 0 a 10. Agora vamos para a última e muito triste notícia. O ator Tamil Maran, que foi internado no hospital do governador de Crackney, em Chennai, após o teste positivo para o Covid-19, teria morrido nesta manhã. Relatórios afirmaram que seus restos mortais serão cremados pela Grant de Cheney Copeland, mais conhecido por desempenhar um papel de coadjuvante em Dili Vijay, Maran, e apareceu em vários filmes, incluindo Tchalagan e Dish or Vector. Para mencionar alguns, os fãs também podem se lembrar do papel de Maran, como Capanga, nas cenas cômicas de Tchalagan, nas quais ele compartilhou a tela com o Vitivio, que interpretou o Nicecar. Pois é, pessoal, perdemos mais uma pessoa em meio a essa pandemia, que tem matado muita gente, inclusive famosos. A única coisa que não resta é que Deus conforte o coração dos familiares e pedimos que ele possa descansar em paz. Desde já, peça o seu like, se inscreva no canal, e se é assim que Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.